Pelé goleiro. Bom, tá aí uma história que pouca gente conhece. Foi num jogo entre Santos e Grêmio no Pacaembu em 1964 que Pelé substituiu Gilmar no gol. Veja. Foi aos 38 minutos do segundo tempo. O Santos vencia um jogo fantástico contra o Grêmio por 4 a 3 depois de estar perdendo por 3 a 1. Foi quando o árbitro Teodoro Nietzsche expulsou o grande Gilmar do Santos Neves por estar fazendo cera. O duro é que o técnico Lula tinha acabado de dar uma chance a um jovem zagueiro de futebol refinado, Joel Camargo, que entrou no lugar do central João Carlos. Naqueles tempos, janeiro de 1964, a lei só permitia uma substituição. Quem sempre gostou de brincar no gol naquele time maravilhoso? Pelé. Sim, Pelé, que tinha feito 3 dos 4 gols do Santos, vestiu a camisa preta número 1 de Gilmar e se colocou embaixo da baliza. Claro, os jogadores do time gaúcho viram aí a oportunidade de pelo menos empatar um jogo perdido. Chutaram nos 6 minutos restantes de todos os lugares do campo. Pelé fez duas grandes defesas e outros três chutes foram para fora. O mito Pelé só fazia crescer. O capitão, viu, isso foi antes da sua chegada ao Santos, claro, mas chegou a ver o Pelé em outros momentos no gol? Era bom aquilo? Olha, nos treinamentos lá do Santos, ele sempre participava como goleiro e era difícil fazer gol no crioulo. Ele realmente foi um jogador. Eu não canso de dizer o orgulho, a honra, o privilégio que eu tive de jogar 12 anos lá do Pelé, porque eu vi esse cara fazer coisa e até Deus duvidava. Aí vem os caras aí de fora, tal, de Messi, Maradona, dizer que o Pelé... Querer ser igual, né? Qual dele jogava no Pelé? Um décimo do que o Pelé jogava no gol. Bom, em detalhe, né? Treinar... O grande professor Júlio Mazzei, que acompanhou o Santos durante esses anos, tanto que o Carlos Alberto acabou de falar aí. Era um preparador físico maravilhoso, uma inteligência aprimorada. Ele costumava dizer que o Pelé fazia qualquer coisa bem, inclusive correr 100 metros raso, salto em altura, porque ele demonstrava isso nos treinos. Bom, em treinar nessa época aí significava ter que segurar chute de gente como Pepe, por exemplo, considerado como canhão da vila. Já que a gente está nesse clima de história, na memória, vamos convocar aqui a nossa mais nobre tradição, o caos, o semanal do Michel Lohans. Roda, vinheta! Olha, o caos de hoje é do João Saldanha. O João, uma vez, saindo da última hora e pegou um táxi, você sabe, naquela época o táxi era o Fusqueta, né? Um Fusquinha, né? Ele estirava aquele banco do carona e aí você sentava atrás. O João, pegou um táxi daquele e sentou atrás e o táxi estava todo enfeitado de Flamengo. Bandeira do Flamengo, flâmula do Flamengo, jogadores do Flamengo, tudo do Flamengo. E o João sentado ali, quieto. Aí o motorista ficou olhando para ele pelo retrovisor, de repente ele se virou e fez assim, o senhor é João Saldanha, né? Aí o João respondeu, o senhor é Botafogo, né? Aí o João, sou. E o senhor é Flamengo, né? Aí o motorista, sou. Parou o táxi, cresceu, pegou uma barra de ferro para partir, para dar no João. O João saiu do Fusca e disse assim, você com esse tamanho todo, eu magro desse jeito, sem um pulmão, você ainda vem com a barra de ferro? Aí o cara jogou a barra de ferro fora e pegou a barra de ferro e pega a camisa do carro. Vou falar um detalhe de como o Michel narrou a história. Falar Fusqueta, fazia tempo que eu não via lá. Fusquinha, Fusquinha. É a Fusquinha, Fusqueta. Era o carro, na época, de qualquer jogador famoso. Fazia o contato e compravam o Fusquinha. O Fusqueta. Fusquinha, Fusquinha, Fusquinha. Hoje? Capitão. Valeu. Um abraço, Luiz. Valeu, hein, Luiz. Michel Lohansi. Bom, eu deixo aqui mais uma vez o convite para que você nos enviem sugestões dos duelos que gostaria de ver aqui no Grandes Momentos. E, ó, o Michel promete contar mais três causos do João Saldanha nos próximos programas. Mais um motivo para que você nos encontre novamente na quarta-feira que vem. Você agora fica com o Jornal da Cultura. Uma boa semana e, como sempre, juízo, torcida brasileira. Tchau. Tchau. Tchau.